Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já devem ter percebido que tá uma modinha agora, né? Sempre tem que ter uma modinha aqui pelo Instagram, de você colocar no seu feed as suas melhores nove publicações do ano. É normal isso, final de ano, né? Tudo mais, todo mundo ama fazer uma retrospectiva. Mas eu vou te ensinar uma forma diferente de você fazer isso. A grande maioria das pessoas está utilizando um site chamado Top 9, pra poder fazer isso automaticamente. Mas nada melhor do que a gente saber a raiz das coisas e principalmente como mexer na ferramenta do Instagram. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos lá pro meu feed? Vem juntinho comigo. Aqui, olha, já até abri aqui logo de cara um Top 9 que foi feito no site. Mas você tem como fazer isso dentro do seu próprio Instagram. Tá vendo aqui esse botãozinho Informações? Vamos aprender a utilizá-lo? Clica no botão Informações. Esse botão só está disponível para perfis comerciais. E aqui vocês estão vendo, inclusive, algumas informações do meu próprio Instagram. Quando a gente põe pra cima, ele tem os conteúdos que você compartilhou, como publicações, stories, vídeos. Eu vou clicar em cima de onde está escrito seis publicações. Cliquei. E vamos aguardar a internet. Olha só que espetáculo. Aqui eu já tenho não somente o meu Top 9, mas o grande top do meu último ano. E aqui em cima você tem diversos filtros. Olha só, se eu quiser saber somente quais foram as fotos, os vídeos que mais engajaram, ou as publicações em carrossel, eu posso selecionar. Aqui eu posso selecionar por alcance, que é o que está aparecendo aqui pra vocês. Essas daqui são as fotos, os posts de maior alcance do meu último ano. Eu posso selecionar por comentários, pra saber quais foram as fotos mais comentadas. Posso selecionar por compartilhamentos, pra saber quais foram os posts mais compartilhados. E por aí vai, né? Tem aqui todas as opções. E é muito importante que você saiba estas métricas. Olha, aqui eu posso, inclusive, selecionar da última semana, dos últimos 30 dias, dos últimos 3 meses, e daí em diante. É muito importante que você saiba ver aonde encontrar isso, justamente pra que você não fique refém de apps, aplicativos externos. Inclusive, se você quiser, olha só, vamos lá. Eu vou clicar aqui novamente em 6 publicações. Deixei em qualquer ano. Dou um print. Printei, printei a minha tela. E daqui eu posso recortar dentro do próprio Google Fotos, colar e fazer o meu post do jeitinho que eu quiser. Ou melhor ainda, posso editar ele no Canva e fazer uma publicação super legal. Por que que eu estou mostrando isso pra vocês? Olha aqui. Dá até pra eu colocar nos meus stories, ó. Desse jeitinho. Olha que graça. Por que que eu estou mostrando isso pra vocês? Porque é importante que saiba mexer nas ferramentas do Instagram antes de você utilizar qualquer aplicativo aí pela internet. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, aproveita e compartilha esse vídeo pra geral. Pra geral poder conhecer um pouco mais do Insta. Beijos e até o próximo vídeo.